Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne E esse vídeo aqui é só pra trazer pra vocês uma informação bem interessante Pra galera nova e pra galera da antiga É o seguinte, olha, são os 7 games que já foram proibidos no Brasil Alguns ainda estão banidos e outros não estão mais banidos E o primeiro da lista, lá no comecinho, 1993, Doom Exatamente, galera, Doom foi banido no Brasil Ele é considerado o avô dos jogos de tiro de primeira pessoa, né? Quem já jogou sabe como é que é o jogo Quem não jogou vale a pena, é bem interessante mesmo Rodava no DOS, uma tela preta, você tinha que digitar Doom Aí você tinha que digitar Doom.exe E tinha os comandos pra limpar a memória Esses aí eu não lembro mais, só tem que procurar escrito aí Mas tinha os comandos assim pra você poder fazer Ele foi proibido de ser comercializado no Brasil Por ser considerado extremamente realista e muito violento E também ele tinha um negócio com nazista Ele matava nazista E aí, ninguém sabe porquê Depois de um tempo foi liberado de novo E até hoje ele começou a ser comercializado O outro jogo que logo depois foi banido também Esse daí também Mas era meio esquisito esse jogo, né? Se chama Carmageddon O jogo não tinha história O objetivo era o seguinte Você tinha que entrar num carro E sair atropelando todo mundo Quanto mais gente se atropelasse Mais pontos você somava Acho que esse motivo já era o suficiente Pra ele ser banido realmente Mas porque incentiva a violência no trânsito E a grávida ficou nervosa e agressiva Mas o engraçado é que a continuação da franquia Depois teve que a Carmageddon 2 Não foi proibido Mas o 1 foi Mas não é o mesmo jogo? Não é o mesmo objetivo? Por que o 1 tá proibido e o 2 não? Coisas do Brasil O Brasil realmente não dá pra entender Outro jogo que depois foi banido Mas isso só 9 anos depois Foi 2006 Foi o Bullying O Bullying Bullying Scholarship Edition Porque entendeu-se que ele incentivava a violência no colégio Mas não era isso O jogo falava sobre a violência Ele falava a conta Não era bom Mas entendeu que promovia a violência Podiam usar o jogo de forma ao contrário Mas é assim né As pessoas Os políticos Às vezes não entendem algumas coisas E entendem que é violência excessiva E acaba banindo o negócio Mas o banimento só foi revogado ultimamente Mas tá disponível Outro jogo também que foi banido E que muita gente não sabe É Counter Strike Counter Strike foi banido Ele foi lançado em 1999 E ele ficou exclusivo no PC Só que eu vou contar uma história aqui Pra galera que não sabe Pra você poder jogar Counter Strike Era um problema Você tinha que ter o Half Life Original E aí você baixava um patchzinho Que transformava ele no Counter Strike Quem não tinha o Half Life Como eu por exemplo Eu tinha que toda vez que eu formatava o computador Não era muito Mas toda vez que eu formatava o computador Eu tinha que ir na locadora Alugar o Half Life Pra então sim Poder instalar o Counter Strike Aí depois de um tempo Eu tive um gravador de DVD Aí sim eu fiz uma cópia do Half Life Não precisei mais alugar Mas eu aluguei pelo menos Umas 5, 6 vezes Pra poder instalar o Counter Strike Tenso, é tenso Mas voltando aqui à história Ele foi banido em 2008 Pela possibilidade de escolher lados Você quer ser da polícia Ou quer ser terrorista E foi considerado Extrema violência Só foi banido em 2008 Ele ficou quase 10 anos aí no mercado 9 anos no mercado né E aí sim Um ano e meio depois Um tempinho depois Não foi muito tempo não Ele foi desbanido E a proibição foi revogada Outro jogo também que foi banido no Brasil Foi GTA Episódio de Liberty City Game Tony Esse foi proibido no Brasil Mas foi proibido no mundo todo Por causa de direitos autorais Um funk brasileiro Foi utilizado pela desenvolvedora Sem autorização do autor Aí banimento foi detonado Geral do mundo todo Mas Logo depois o banimento Foi revogado Mas continua banido no Brasil Até hoje Você não consegue encontrar Eu tinha esse jogo aqui Nunca joguei inclusive Estava lacrado Eu consegui pegar uma promoção Nos Estados Unidos Sei lá Acho que foi 5 dólares 4 dólares Na época o dólar custava 1,80 2 sei lá Por aí E eu E continua sem ser resolvida Da questão até hoje Vai ficar assim Porque ninguém joga mais também Esse modo aí Do GTA 4 E o último jogo Da nossa lista aqui É Postal 2 É um jogo de 2003 Que realmente Esse jogo É o seguinte Ele é sinistro Ele não foi só banido No Brasil não Ele foi banido Em outros 12 países E simplesmente É uma das franquias Mais violentas Já lançadas Elas E por causa das cenas Elas tiram sarro De doenças Religiões E minorias Postal 1 Já está liberado Mas o Postal 2 Continua proibido E sinceramente Deveriam proibir Postal 1 E o 2 Eu tinha esse jogo E sinceramente Cara Não tem condições nenhuma Você fica agressivo Com esse jogo Porque Esse jogo é ridículo Cara Não vale a pena Eu já tive outras oportunidades De trazer aqui Notícias sobre o Postal Aqui no canal E eu não trouxe Para não dar Para não incentivar Mas é tipo assim Vou dar um exemplo Para vocês Você tem missões No Postal 1 Compre leite Você fala Pô Comprar leite É Mas no meio De comprar leite Aparece alguém Atirando Você está armado Todo mundo começa a atirar Você mata as pessoas Só que você pode Chutar os corpos delas Você pode mijar Nos corpos delas Morte Você pode mijar Na pessoa viva Você pode atacar fogo Nas pessoas Viva ou morte Cara O jogo é sinistro Não dá Eu lembro Nem vou contar a história Aqui não Sobre o Postal 1 Que é sinistro Eu tinha esse jogo Até no outro dia Eu joguei fora Não tem condições Esse jogo Realmente Tem que ser Banido do mundo Quem faz um jogo Desse É um doente Então é isso galera Esse é um vídeo De curiosidade Para vocês Se você gostou Deixe seu like Compartilhe com os amigos E vou trazer mais Desse tipo de vídeo Aqui no canal Não sei se vocês vão gostar Vai depender dos likes E das visualizações Aí também Agradeço a audiência Se inscreva no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Eu fui E até o próximo vídeo